E eles finalizaram, né, o... Esse a gente pode falar, o Cross e o Micah que a gente jogou? Já pode, esse pode. Qual? O Phantom Blade, né? Nossa! Eles finalizaram o Summer Game Fest, o primeiro evento, que a gente foi bem fraco, realmente, assim... O show foi fraco, né? Foi longo demais, muita propaganda, meu Deus do céu, né, e tal. Mas ele terminou com esse Phantom Blade, que é de um estúdio chamado S-Games. Isso. É de um estúdio chinês também, mais um jogo chinês. Esse ano eu fiquei impressionado aqui. Eu nunca tinha visto tantos desenvolvedores chineses aqui. Tem bastante, tem bastante. Era uma parada que... Não, mas a gente saiu, o Micah, de uma situação que era, assim, zero estúdios chineses para vários. Exato, perfeito, perfeito. É isso que eu ia comentar. O governo da China, o Tiagão também deve acompanhar isso, nos últimos anos, nos últimos seis, sete anos, eles têm investido muito no mercado de videogames. Eles entenderam que existe competência no país para isso, que existe um desenho de projeto para isso, para o futuro. E o governo passou a dar muito incentivo fiscal para desenvolvedor lá na China. Eles estão investindo mesmo. Eles estão colocando aportes de dinheiro em estúdios independentes. E agora a gente está começando a ver muitos anúncios disso. E o que é o esperado, porque a China é uma potência absurda. É, é gigante. Se você entrar no ramo de automóveis, a China já está aí, cara. Pois é. E já está brigando. E não tinha nenhum também. É, não tinha nenhum. E agora já está brigando com os grandes. A Avid já vende mais carros que a Tesla. É, então sim. É um mercado com potencial absurdo e vai atingir. E agora está chegando nos games. Mas vai lá. É, o Phantom Blade. A gente conseguiu jogar ontem. Pegamos ali o último horário, fechando. Eu e o Kroos jogamos e o Mikael também. É uma build com três chefes. E na verdade, é mais chefes do que qualquer outra coisa. Só tem um momento que você luta contra os mobs ali. Mas, cara, eu diria que ele é tipo um Souls-like frenético. Eu acho, né? Porque o boneco é muito rápido. As animações são muito rápidas. E ele tem um monte de recursos. E o legal é, todo o boss que você mata, todos os bosses que você mata, você pega a arma do boss para você. Isso. Isso é muito legal. É, você vai ter mais de 30 armas. E cada boss você derrota. É boss, hein? E tanto que eles mostraram. A gente derrotou um boss, aí pulou para o próximo e ele estava com a arma do boss e você derrotou. Isso. E lembrando que nessa demo que a gente jogou, tinham cortes na demo para a gente já sair em frente ao boss. Isso. E... Vai lá. É, então, e aí assim, a gameplay você vai poder usar duas armas, tá? Você vai ter duas armas principais e duas secundárias. As armas secundárias são armas à distância. As armas que a gente teve disponível eram arco e flecha. Era... E era uma arma que assim... E o canhão. O canhão. Sabe o que lembrou? Lembrou a arma do Hércules no God of War 3? É, isso. Que fica a mão inteira assim e ele dá um atirão. Isso, você segura e ele dá um tiro mais forte. Teve o canhão e teve o lança-chamas também. É, o lança-chamas também. É, eu imagino que seja. E as armas, né? A gente usa a espada... Ele começa com uma espada básica e duas adagas, né? Tem esquiva perfeita, tem parry perfeito. É isso. Não me parece, né? Chegar num nível de dificuldade de Souls. Não parece. Porque a janela do parry, ela é muito grande, né? É, que sim. Você consegue dar parry, dá pra dar uma esparmada no parry ali, né? Sim, sim. E é quebrar a postura, né? Isso, Dava. É, assim, uma coisa importante, tá? Pra galera que tá pensando, porque às vezes fica essa sensação de Rise of the Rolling. Não, não é um jogo de mundo aberto, é um jogo de corredor, tá? Só pra deixar claro pra galera. É um jogo que você vai ter um combate muito próximo ao que é o Sekiro. Não é um jogo de dar dano no oponente, é um jogo de quebrar a postura. Então, assim, não adianta flodar o ataque que ele vai defender tudo e você vai ficar cansado e vai apanhar. Então, é um jogo que você espera o ataque pra poder quebrar a postura, aí ele fica tonto e você vai lá e acaba com ele, né? Deu pra ver ali que tem muitas funções, não só de combo, tem combo mesmo. Então, é dois quadrados, um triângulo. Não é um só como costuma ser, por isso que é diferente do Souls-like. E ele vai muito pro lado do Sekiro nessa parada, sabe? Como você falou bem, Dava, é um jogo mais dinâmico. Ele não é tão cadenciado quanto é um Souls-like. Então, quando você vai enfrentar um boss, por exemplo, você vê que o moveset do boss é feito pra um jogo dinâmico, frenético. Não é aquele moveset mais lento, né? Que ele bate, você rola, não. É rápido. Então, é um jogo que vai ter uma gameplay mais veloz, mas ainda assim desafiadora, né? É, é porque, justamente, se você não luta pra quebrar a postura, você só vai morrer. Não tem como. Você tem que... E é o parry, né? O parry é mais forte. Acho que você consegue desviar, mas você tem que chegar perto, porque você tem que dar o parry, que aí vai reduzindo a barra do cara. E aí, o último chefe que a gente enfrenta, existe uma situação de cenário também ali. Sim, interação de cenário. Então, é meio que tem... De você pular, né? É, tinha um pouco de puzzle ali também, porque o chefe jogava um bagulho pro alto... Que você tinha que desviar na hora certa. E que se você não desviasse na hora certa, era insta-kill. Era insta-kill a parada. É, que ele te engolia. É, ele... Não, entrava na cabeça, o bagulho arrancava tua cabeça fora. E aí, você tinha que usar as pilastras pra não tomar e deixar ele vulnerável e tal. Então, ainda tinha essas mecânicas aí interessantes. E também tem a mecânica lá de trocar de arma durante o combo. Eu quero ver como é. Porque ele falou isso, né? Porque quando você troca de arma, ele dá um cooldown até você poder trocar pra outra arma. Então, é justamente por causa disso. Porque senão ele ficaria roubado demais. Então, os combos, provavelmente, você consegue estender eles quando você troca de arma. E aí, você vai poder fazer combinações de armas, que vai ter um monte aí e tal. Design maneiro. Achei o design do boneco bem maneiro. Visual tá maneiro. Bem legal o Phantom Blade. É, e assim, não vai ser um jogo só de bosses, tá, galera? Eu falei que, assim, tem cortes na demo. Não é o Cuphead. É, não, não é o Cuphead. Tem cortes na demo. E aí, Tiagão, pra jogar pra você, o Phantom Blade, eu acho que ele vai ser aquele tipo de jogo, cara, que ele vai puxar uma galera, sim, do Souls-like, mas ele vai formar uma nova galera que é só dele. Porque ele nem é tão cadenciado pra puxar a galera do Souls-like só. E ele é um jogo que ele é atrativo, cara, porque é um jogo de corredor, sabe? E você, Tiago, eu não sei se você falou, da outra vez que a gente se falou, você é o cara do Souls-like, você curte, jogou algum Dark Souls, Sekiro, enfim. Joguei o Demon's Souls, acho que eu falei pra vocês, joguei o Demon's Souls, Dark Souls joguei um pouquinho, mas o The Ring já joguei bastante e gosto muito. Esse jogo, se não me engano, foi aquele trailer do ano passado, né? Ele apareceu a primeira vez na Summer Game Fest do ano passado. Que não parecia, que tinha coisa cinemática, mas parecia muito gameplay. E quando eu vi, eu falei, cara, não vou saber jogar isso aí. A minha sensação era de que era tão rápido, tudo tão rápido. Falei, cara, você tem que apertar muito o botão. Eu não vou conseguir jogar, não acompanho mais isso aí. Mas vocês estão me falando, então, que é só a animação é rapidinha, né? É um jogo mais acelerado, mas que dá pra jogar. Dá tranquilo. Esse aí parece ser bem legal, tá? Isso aí parece ser bem legal. O jogo, e o trailer deles do ano passado, era animal. Foi o melhor trailer pra mim da Summer Game Fest do ano passado. E, ô Tiagão, ele não só dá pra jogar, cara, como o combate, ele vai te induzindo a fazer coisas. Por exemplo, quando o inimigo vai te dar um golpe pesado que não tem defesa, fica vermelho o ataque. Então você sabe que não tem defesa. Ah, igual aos outros. Isso, isso. E aí, por exemplo, o parry perfeito, né? O parry, né? Que é o azul. Vai te indicando que você é bem de boa. É, o legal desse também é que eu achei que tanto o parry perfeito quanto a esquiva perfeita, ela é muito satisfatória. É, eu gosto. Mas vocês não acham que a gente tá chegando num ponto que tá too much? É muito Souls-like. Sim. Toda hora é Souls-like. Sim, mas isso é normal, porque, né, o conto qualquer gênero que estoura. Só que eu acho que a gente já está em outro nível já. Eu acho que a gente tá num nível de Souls-like que não é Souls-like. É, exatamente. Porque o Souls-like não é só o combate, né, cara? É muito elemento junto que faz o game design interessante. Então a galera pega alguns pontos e usa, tá ligado? E pra atrair também, né? Algumas mecânicas, né? Até pra jogar pro Thiago, que eu acho que esse gênero ele gosta. Cara, o que você tá falando, Fênix, é basicamente o que aconteceu. Vamos lá. O que que é o Metroidvania? É esse que é o Metroidvania. Sim, é a mesma coisa. Mas eu acho que o Souls é mais que todos os outros gêneros. Não é, vou explicar. Não é, cara. Atualmente o Rogue tá muito mais. Não tem Rogue pra todo lado. Olha que o Rogue. Qualquer coisa é Rogue. Qualquer coisa é Rogue. Isso, o Metroidvania vem do Metroid. Qualquer coisa esse cara bota o Rogue. Aí depois começou a sair alguns jogos que mistura o Rogue-like com o Metroidvania. Sim. Então você já coloca um terceiro elemento ali. E agora tem, tipo, por exemplo, Dead Cells. O que que é o Dead Cells? É um Roguevania. Com o Roguevania. Roguevania. E ele tem elementos de Souls, né? Isso, então assim, a gente ainda tá falando Souls-like. Daqui a pouco a gente vai ter um Souls com outro gênero. É, tanto que tem o Souls-like que vai ser o Clint Locker. Souls-like, é. Por exemplo. E, Thiago, você é o cara dos Rogues-likes ou não? Você pegou essa Vampire Survivor? Você pegou essa onda de Rogue-like, de Metroidvania? Não, só um detalhe. O Vampire não é Rogue. Ele é Rogue também. Ele é Rogue. Ele tem elementos de Rogue pra caramba. Ele é um gênero novo. Não, tudo bem, mas ele tem elementos de Rogue também. Não, é Survivor o nome dele. Sim, mas ele tem elementos de Rogue, entendeu? Você morre, volta, evolui, morre, volta, evolui, morre, volta, tudo bem. É um Blood Hell. Mas esse, o Vampire Survivor criou o gênero Survivor. Sim. Aí vários jogos tem esse gênero. Vai lá, Thiagão. Vai lá. Não, acho que quando o Rogue surgiu de novo, eu acho que foi por causa do FTL, não foi? Acho que o Faster Than Light, aquele jogo, começou a trazer de volta o Rogue. O FTL foi muito legal. O jogo é bem legal. Tem pra iPad também, é muito louco esse jogo. Eu gosto de Rogue, sim. Eu gosto da ideia de você evoluir aos poucos, de você morrer e ter uma punição, mas manter algumas coisas que você fez. Eu gosto de Rogue, sim. Isso é uma coisa que me atrai. É um nome que quando eu vejo lá, eu acho legal. E o Souls Like, eu concordo com vocês, cara. Tem muita gente que tá botando o rótulo do Souls Like e não tem nada de Souls, a não ser morrer e pegar umas moedinhas que caíram depois, sabe assim? Não tem nada a ver com o que o jogo é. E é tão legal, e puto orgulho pra FromSoft poder lançar um nome, né? Puto orgulho pros caras, deve ser. Você fala, cara, a gente lançou um gênero. O Ideão Kojima falou, não, agora o Stranding vai ser um gênero, vai ter um gênero Stranding. É, o gênero Stranding, Stranding Game. Mas o Souls Like, né? Queria. Não vai. Não vai, não vai, tio. Inclusive o Mikhail encontrou o Miyazaki. Encontrou. Pela primeira vez senti inveja. O Miyazaki, só queria encontrar. Não, e foi uma coisa assim, a expansão do Elden Ring tava aqui também, né? Numa área ali da Bandai. E aí eu tava esperando o Uber. Eu tava meio que fazendo um pouco de tempo ali, porque tava trânsito e tal, fim do dia. E o evento tava fechando. Então começa aquele procedimento americano, né? Os seguranças vão pôr nas mãozinhas pra trás, vão fazendo um cerco. Arrastão. É, exatamente. Um arrastão indireto, convidando a gente a sair do evento. E aí o Miyazaki apareceu com um time, com uma equipe, com alguns agentes, acho, com uma mala de viagem, que é, né? O diretor de Elden Ring, de Bloodborne, né, galera? Só pra efeito de informação. Sekiro. E Dark Souls, obviamente, que é a grande obra, a grande consagração dele, né? Cara, ele apareceu lá, super humilde. Cheguei perto dele e falei, nossa, posso tirar uma foto? Sou um grande fã. Aí ele fez assim, claro, claro. Ele não fala muito inglês. É, thank you, thank you, please, é coisa bem básica. Tanto que o agente dele foi e interagiu mais comigo. Quando eu falei, pô, sou fã, gosto muito dos seus jogos. No Brasil tem grandes comunidades de Souls-like. Aí ele fica me ouvindo meio assim, ó. Aí o agente me traduz pra ele ali, entendeu? Aí, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Aí o Mikael vai ficar com inveja. Porque ele encontrou um Miyazaki legal, foda e tal. Mas sabe o que eu encontrei? Que o Mikael ia ficar ensandecido. Churrei eu achida, pô. Ah, o pessoal ali do meu lado. Ah, quem que viu, mas o Mikael ali é má. O Carduzão viu, o Carduzão viu.